Como é que é maldinha daqui? Fala caros e sejam muito bem vindos a mais uma estreia aqui no canal. Hoje vou-vos trazer Madieval Trader Simulator, que é um jogo que me foi enviado pela DNA Army Gaming que já me disponibilizou Farmer Life Simulator, Factory Life Simulator e o mesmo desenvolvedor de Trader Life Simulator que tive sério no canal com muito sucesso. Bom, espero que vocês gostem malta, subscrevam o canal se não são subscritos para não perderem os próximos episódios. Pai, se vocês gostarem muito deste primeiro episódio, quem sabe eu não venha a fazer sério. E bora malta, vamos conhecer o jogo. Bom, vamos ver aqui em termos de settings do jogo. Não tem português de Portugal sequer, está tudo em inglês. Aqui no perfil vamos deixar ficar no máximo, no i. Vamos ver como é que está a textura. Vamos começar um novo jogo. Este jogo, eu só estava à espera dele em 2022. Eles anteciparam a saída do jogo. Bora, vamos lá, estou a conhecer aqui o jogo. Temos urina, temos sujidade e temos fome, não é? Como no Trader. Malta, eu estou aqui enjaulado ou em pessoa minha? Isto nem tem um tutorial nem nada. Ah, calma. Tem. Ok, vai para a tua loja. Tá. Ai, como é que eu vou para a loja? Ah, calma. Está aqui qualquer coisa? Ah, ok. É no F. É isso. Eu já me estou esquecido das teclas, malta. É no F para abrir as portas. Será que tínhamos ali alguma coisa nesta porta? Não, aqui não temos nada. Aqui está fechado. Ok. Esta será a nossa casa. Julgo que será isso. Estamos aqui numa aldeia medieval. Até onde é que é a minha loja? Ah, se calhar um mapa. Ok. Aqui é a casa. A loja é ali. E temos o Market Além. Ok, pressame to open your map. Ok, já está. Oh, Zé. Agora, será que eu vou conseguir descobrir a minha loja, malta? Ah, já lá tenho um trabalhador. Calma. Ah, a loja deve ser além. Isto aqui é o quê? Isto é tipo um celeiro. Ok, barra de espaços para saltar. Ah, a loja é aqui. Olhem, deve ser aqui a loja. Então, estás fechado? Malta, ficou preso na porta. Parece que... Pronto, é a mesma cena do trader. É, a mesma cena do trader. O ventor vende. Eu só tenho que vir aqui... Buscar dinheiro. Não há dinheiro. Então, não tenho nada para vender. Ah, ok. Start unpacking goods by pressing F. Tá. Até eu não tenho parteleiras. Comente toda a batata aqui? Comente toda a batata aqui? Já tenho que pôr a batata ali. Será, malta? Ah, não. Isto é pão. É pão, malta. Ah, ok. Ok. É mais fácil assim, não é? Já estás desabituado. Já estás desabituado. Ora, vamos lá. Isto parecem batatas. Isto são batatas. Ah, são batatas? Estavas a dizer que era pão? Não, são batatas. Isto é o quê? Ah, isto é que é pão. Ok. Só que eu não tenho parteleiras, meu. Os preços mudam todos os dias. É a mesma coisa que o trader. Pãozinho. Bom, tu nada de andar a roer o pão, ouviste? Hã? Não sei se isto aqui dá para aumentar o tamanho dos gra... Vou experimentar por aqui no Very High, malta. A ver como é que fica o gráfico. Ah, acho que fica um pouco melhor, não? Deixa eu experimentar no mais alto. Ultra. É, o detalhe da barba está muito mal feito. Malta, o detalhe da barba está muito mal feito. Olha lá, para que é 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 a mochila às costas? É para me roubares? Deve ser. Bom, o que é que temos aqui mais? Aqui não há reclamações? Isto é o quê? Cicle? O que é esta cena? Ah, é ferramentas. Malta, ferramentas. Ah, eu posso pôr umas por cima das outras. Está. Isso. Bom, o pão já foi todo. Vamos buscar o dinheiro. 42. Não sei, devem ser 42 dólares, talvez. Bom, vamos conhecer aqui um pouco a... A vila. Ah, temos um carrinho para ir às compras. Este carrinho é para irmos às compras. F. Ok, ouve-se o barulho. Ouve-se o barulho. Vamos tentar ir às compras, malta. A ver como é que é. Ah, eu não sei se é por aqui. Deixa lá ver aqui o mapa. Temos que atravessar ali junto àquela casa. Por ali... Deve ser. Bora. Deve ser por aqui. Ah, ok. Preciso comprar. Uma sanita e uma banheira. É a mesma cena com o trader, não é? A mesma cena com o trader. Mas, malta, não chega aos calcanhares do trader. O trader, para mim, vai ser sempre o melhor jogo que eles fizeram até hoje. Mas, pronto. Eles mandaram-me o jogo e eu vou fazer aqui um vídeo. Se vocês curtirem, eu trago mais. Eu nem sei se estou aí pelo caminho certo. Porque a gente vindo aqui ao mapa não diz onde é que eu estou. Eu acho que eu já andei demais. Ah, calma, calma. Será aqui? Ah, o gajo está cansado. Eita, está a bater o sol, malta. Anota-se conforme está a bater o sol. Bom, há de ser aqui. Ah, isto é a loja das ferramentas, olha. Deixa lá ver. Ah, agora tem que sair. Ok. Ah, press N. Tu acessa o notebook. Ah, ok. Ah, afinal temos. Temos queixas. Olha, aqui já temos uma data de queixas. Claro, é normal. Não é? Loja acabadinha de abrir. Ah, isto aqui. Acho que só podemos comprar. Quando atingimos 50% do rating da loja. Ok, preço alto. Bom preço. Não posso comprar nada disto, não é? O que é que temos aqui mais? Pão. Queijo. Ah, o queijo se calhar precisa de figurífico, não? Ok, bom. Vou comprar uma caixa disto. Deixa lá ver. Está engraçado o conceito, malto. O conceito está engraçado. Mas vou comprar... Ah, espera aí que eu tenho que ver o dinheiro. Calma. Tem que comprar coisas baratas. Isto é o que? Alho? Cebola? Bom preço. Ok, vamos comprar umas cebolas. Mais. Mais. O que é que temos mais? O que é que tens aí mais, chefe? Maçã. Olha. Ah, a maçã estava a preço alto. Mas pronto, não interessa. Já comprei, já comprei. Só tens isto à venda? Batata está alta. O tomate. Ah, o tomate está barato. Vou levar uma caixa de tomate. Isso. E aqui? O que é que há aqui à venda? Ah, lanternas. Velas, compassos, sementes. Não, isto já não vou comprar nada disto. Bom, aqui é carne. Aqui é bebidas. Araças, que acho que são um bocado tocareiros, não? Salsichas. Ah, mas naquela altura não havia figuríficos. Malta, naquela altura não havia figuríficos. Eu posso comprar isto? Posso comprar isto? Mas não tenho dinheiro suficiente. Ah, só se comprar uns peixes. Normalmente estão a 13 e agora estão a 11. É isso, é isso, é isso. Vamos comprar uns peixes. Tá? Mais. Isto é as salsichas? Não. Isto também não. Isto também não. Isto aqui é porco. Isto é porco. Isto é azeite. Isto é óleo de fritar. Pá, vou levar uma cena de óleo. Pronto. Bora, chega. Isto, bora. Agora. Tenho que carregar no carrinho. Isto. Ah, ficam aqui as cenas. Bora. Vamos voltar, malta. Ah, peraí. Temos aqui mais cenas. Ok, roupa. Couro. Thread spool. Não sei. Leather strip. Leather patch. E corda. Bom, mas agora o que interessa é ter de comer, meu. O que interessa é ter de comer. Bora, vamos voltar para a loja. Opá, mal tem vindo a cada coisa. É sim, muito sinceramente vou-vos dar já a minha opinião. Não me parece que seja um jogo para fazer sério. Opá, mas se vocês quiserem bastante, já sabem. Só têm que reventar aí o botão do like para eu trazer mais. Mas não me estou a ver andar aqui a correr com o carrinho de madeira para andar às compras. Ah, se calhar mais tarde posso comprar um cavalo, não é? Para fazer... Para ir às compras. Não sei. É, e depois estes jogos têm sempre este problema que já no trader tinha o mesmo problema com o screen tearing. É exatamente a mesma cena. Bom, agora deixa lá ver onde é que está a loja. Já não sei onde é que está a loja. Ah, está além. Está além. Preciso o carrinho aqui para dentro e tudo. Bom, bora. Vamos lá. Pãozinho. Vou fazer aqui uma... Uma pilha de pão. Oh. Ah, deixa-me a Zé tirar daqui a massa. Antes que o gajo se estique, meu. Este gajo tem cara de ladrão. Ok, já vou salvar, olha. Cebola. Pãozinho com cebola, malta. Também é bom. Se não é, passa a ser. Ah, o gajo vinha à procura de alguma cena que eu não tinha. Bom, vamos lá pôr aqui tudo. Ah, não vou estar a comprar parteleiras porque pronto. Não vale a pena. Eu não sei se vocês vão gostar ou não. Ah, caraças. Não dá para pôr um peixe por um por cima do outro? Bom, já não tiro mais peixe. O que é que temos aqui? Ah, é óleo. Ah, óleo posso pôr-me no chão. Eles que se baixem. Eles que se baixem e que tirem do chão. Ah, é verdade. Eu nem sei se tenho aqui no inventário. Ah, eu já tenho aqui... Olha, já tenho aqui uma sanita. Malta, a sanita vou pô-la... Ah, não dá. Ah, dá para pôr cá fora. Olhem que fixe. Dá para pôr aqui fora. Ah, vou pôr aqui da parte de trás, meu. Esperem lá. Oh, vou pôr aqui do lado. Também dá para os clientes. Oh. Ahn? Nostalgia, malta. Nostalgia. Está aí, Zé? Bom, o que é que eu tenho aqui mais? Tenho a cama... Ah, e tenho mesas. E tenho o livro. Ok. Então, esperem lá. Vamos pôr as mesas. Vou pôr... Vou pôr a mesa aonde? Ah, devia pôr ali, não era? Devia pôr ali, não era? Devia pôr aqui assim. Ah, agora tenho que pôr... Adicionar ao inventário. Isso. Tá, pronto. Tenho mais uma mesa. Ah, afinal é só uma. Ok. Isto é o livro, que é a tal cena para salvar o jogo. É isso. Tem aqui tudo. É tipo o computador do trader. Vou já salvar o jogo. Tá. Bom, já estão a reclamar que não há tomate. Há tomate, sim, senhora. O que é que disse que não há tomate? É o quê? Há é maçãs. Olha, o empregado já foi embora. Ah, são nove da noite. São nove da noite, o empregado já se pôs na alheta. No outro era às dez, não era malta? Era às dez. Mate. Tá. Mais. O que é que temos aqui mais? Ah, é óleo. Já agora vou aproveitar. Vou pôr então isto aqui de cima. Já que tinha aqui esta mesa. Tá. Isto. Ah, é mais peixe. Acho que o peixe não é uma cena que a malta curta muito. Deixa lá ver o dinheiro. Mais trinta e quatro. Bom, a mesa ficou torta, mas não faz mal. O que é que temos mais para colocar? Ah, temos a cama, mas a cama se calhar vou colocá-la... Não, vou colocar a cama aqui. Vou colocar a cama aqui. Querem ver? Querem ver onde é que eu vou pôr a cama? Ah, não deixa. Tenho que pôr a cama em casa. Ok, a cama tenho que a pôr em casa. Tá bem, já sei. Bom, vou tirar aquela fotozinha. O que tem de bom este jogo é que eu consigo tirar aqui as cenas do Ecrã para tirar as fotos. É a única cena que tem de bom. Bom, vamos fechar a porta. Eu não sei se isto está para abrir e fechar automaticamente. Deixa-me lá ver. Ah, dá, dá. Ok. Worker Close Shop. Ok, quando não tiver stock. Tá, Shop Rating. É a mesma cena. É a mesma cena do trader. Bom, vou fechar então isto. Fechou. Bora, vamos dormir. Vamos para casa. Se eu encontrar a casa. Olha, mas tenho aqui um concorrente. Ou não? Ah, isto é para comer. Ok. Tenho que comer por três. Bora, vamos comer. Pronto. Já baixou um pouco. Isto devem ser casas abandonadas, não é? Sei lá, não sei, malta. Não sei. Onde é que era a minha casa agora? Malta, qual era a minha casa? Alguém me sabe explicar? Eu já estou perdido. Eu já estou perdido. Esta tem cá a luz dentro. Não é esta? Malta, onde é que é a minha casa? Já estou perdido. Ok. É no meio da vila. É lá para trás. Araças, pá. Ah, eu dizia que era esta. Mas onde é que está a porta de entrada? Ah, está aqui. Bom, vamos lá pôr então a cama. Pô, isto aqui já dá para pôr, não é? Aqui já dá para pôr. Bom, nem vou pôr aqui mesmo. Tá. Bora, vamos dormir. Pai, vamos jogar um pouco no novo dia. Não vou fazer assim mais nada especial. Não me parece muito cativante. Mas pronto. Já que eles tiveram a amabilidade de me mandarem a cópia do jogo. Pai, eu trago para vocês. Se vocês gostarem. Pronto, trago. Faço sério. E se não gostarem, olha. Ficamos por aqui. Olha aí, olha aí. É a demandada. A demandada é para ir para a loja. Ok. Eu tenho que decorar o caminho. É por aqui. Ok. E depois é esta. Isso. Malta, decorem. É esta casa aqui. E a loja? Ah, tem música. Ok. Aí está. Ah, aqui gajos que chegam aqui. Vêem. Não há o que eles querem. Nem entram cá dentro. Olha, os gajos ficam bugados nas portas. Acho que ficam bugados nas portas. E esta dá para abrir? Ah, esta dá para abrir. E esta? Também abre. Bom, eu estava à espera de mais clientes. Que era para tirar fotos. Ah, o carrinho. Fica sempre pois ali do lado de fora. Quando eu vou dormir. Bom. Bom, maltinho. Eu acho que... Acho que vamos ficar por aqui. Ok. Eu espero que vocês tenham gostado. Pá. Rebentem o botão do like. Se quiserem que eu traga mais episódios. E claro. Subscrevam o canal. Para não perderem os próximos vídeos. Ah, está. Se vocês gostarem. Eu volto a trazer mais. Opa. Se não gostarem. Tudo bem na mesma. Estão à vontade. Eu continuo com as outras séries que estou a trazer. Farming Simulator. E Eurotrack. E depois logo se vê. Entanto. O que é que sai mais. Bom. Fiquem bem malta. Um grande abraço. E até ao próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho